Bom dia, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra desejar pra vocês uma boa sexta-feira, pra agradecer a Deus por mais um dia na minha vida, por poder me fazer crer que as coisas podem melhorar e que tudo pode ser diferente. Eu agradeço a Deus pela minha família que eu amo tanto, agradeço a Deus pelo marido maravilhoso que ele me deu e por às vezes não estar bem e de repente descobrir que eu sou privilegiada pela vida que eu tenho, pela família que eu tenho, pelos meus filhos, pelo meu gênero que virou meu filho também, o Carlos, a Larissa, o Lohan, o José que é meu esposo maravilhoso que está ao meu lado e que eu sei que a cada dia que passa as coisas acontecem na nossa vida e a gente pode modificar tudo. Ele passou ali. Então é isso, eu vim aqui somente desejar bom dia pra vocês e agradecer, agradecer a Deus mesmo pelos amigos maravilhosos que eu tenho, pela minha família e por tudo. Eu não tenho que eu ficar triste por determinadas coisas, pelo contrário, eu tenho que levantar a cabeça e seguir em frente. Eu agradeço as minhas amigas que são um presente de Deus na minha vida e a Deus pela minha vida, viu? Somente isso. Olha lá, ó. Tá ali, ó. Olha lá, ó. Tá do meu lado. Eu acho que é a melhor pessoa do mundo. Eu nunca vou deixar de falar pra ele o quanto eu amo ele, o quanto ele me dá força e sempre ter ele ao meu lado. Acho que é uma das melhores coisas que pode acontecer, ó. Olha aqui, ó. Nunca ia aparecer. Mas é isso, tá? Eu só vim aqui pra mandar um grande beijo pras minhas amigas. Que é a Cici, a Adriana, a Rosa, a Maria, a Sheila, a Manuela, a Laíde, a Dona Nilda, o Leandro, enfim. Todos os amigos que estão ao meu lado e eu sei que sempre vão estar comigo. Agradeço vocês por tudo. Os meus filhos que são a minha razão de viver. E o meu look, o meu cachorrinho lindo. É isso aí. Um grande beijo pra vocês. Uma boa sexta-feira. E eu espero que vocês gostem e se inscrevam no meu canal. Tá bom? Um grande beijo. Eu vou iniciar um vlog hoje. Dessa vez eu vou gravar. Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e o final de semana. Tchau. Amém.